Oi, oi pessoal! Hoje o vídeo eu vou ensinar pra vocês fazer uma capa de bíblia pra uma bíblia velhinha que você tem em casa e queira restaurar ou uma bíblia nova que você queira mudar a capa e ficar uma capa super resistente que vai ser de corino, dar uma cara nova, dar a sua identidade se você quer ver tudo isso, vem comigo! Bom, aqui está a bíblia, tá? Uma bíblia novinha, mas também pode ser feito numa bíblia já velha que esteja com a capa ruim aí então vamos agora pegar uma fita métrica e vamos medir toda a circunferência da bíblia, olha eu pego aqui na pontinha dela, dou a volta a minha circunferência toda deu 32 centímetros eu venho aqui e anoto, 32 centímetros de largura largura agora eu vou medir a altura dela altura deu 22 centímetros altura 22 centímetros vou pegar aqui o meu sintético que eu escolhi eu comprei aqui um sintético muito bonito, olha a espessura dele ele é todo cheio de corrogações, ele é muito bonitinho o verde sempre varia a cor, tá? na filmagem ó, coloquei aqui, tá tudo certinho eu vou fazer um bordado então eu vou medir o meio, meu meio aqui certinho meu bordado fica centralizado, tá? vou fazer um bordado aqui aí vai ficar certinho então vamos lá pra máquina pessoal, eu já escolhi a minha matriz que é uma matriz que tem umas rosas ficou muito bonita essa matriz aí eu escrevi minha bíblia aqui e já vou colocar pra bordar, tá bom? mas você pode botar qualquer matriz que você escolher eu sempre gosto de usar essa daqui então eu vou botar pra bordar então aqui pessoal, eu já fiz todo o bordado olha como ficou tá? mas assim, pode também vocês se não tiverem máquina de bordar também tá fazendo somente no courinho ou em outro material que vocês queiram é muito fácil aí eu vou procurar centralizar um pouco a bíblia aqui né? aí você centraliza assim direitinho aqui, eu até errei um pouquinho nas minhas contas aqui mas aí eu sobrou um pedaço pra colocar deixa eu botar de frente pra mim centraliza o seu bordado aqui certinho pra ficar bem direitinho ó tá vendo? eu vou estar utilizando essa cola aqui olha é cola de silicone pode ser qualquer marca tá bom? eu gosto muito de usar cola de silicone porque ela cola bem tecido vários materiais ela só é um pouco chata, né? porque tem visto que ela seca aí eu vou estar fazendo o que? é o seguinte eu tenho que verificar se essa parte aqui tá igual a essa daqui pra não colar de cabeça pra baixo, né? a bíblia então já tá tudo certinho eu vou pegar vou passar cola de silicone por toda a capa da bíblia pode colocar por toda a capa pra pregar tudo e não ficar nada descolando olha ainda mais essa aqui que tem esses desenhos coloca por cima e estica, ó estica, estica até assentar tudo isso aqui uma linha aqui eu vou tirar deixou tudo esticadinho aí agora a gente vai vir aqui, ó e passar nessa lateralzinha aqui da bíblia passa bastante também aí vem esticando nessa parte aqui você pode puxar bastante pra não ficar com sobra de tecido lá na frente puxa bastante tá vendo? agora vamos pra parte de trás viu como é que isso aqui é mamão com açúcar? gente, é muito fácil fazer essa capa de bíblia só que ela vai ficar fixa não é uma capa que você tira então pra aquelas bíblias que estão bem velhas até tem umas bíblias que as capas soltam soltam, né? vocês podem estar arrumando a capa colocando no lugar né? fazer um trabalho aí de cartonagem, eu acho e colar essa capa aqui né? porque tem vezes que a pessoa tem aquele afeto pela bíblia não quer se desfazer da bíblia mas a bíblia já tá feia olha estica bem estica bem pra ficar bem firme agora a gente vai fazer os acabamentos por dentro ó aí você vai fazer o seguinte você vai pegar colocar a bíblia assim ó segura ela assim pra ela não sair do lugar lá não andar aqui por dentro você passa uma colinha aí já prega uma parte você pode usar grampos pra te ajudar pregador alguma coisa pra ficar segurando aí aqui agora olha chegando aqui nessa dobra dela a gente vai fazer uma como é que se fala? um piquezinho só pra pegar uma tesoura boa um piquezinho aqui e o outro piquezinho aqui a gente vai fazer o seguinte agora vai passar a cola aqui e aqui embaixo nossa aqui quase que não deu a gente tá vendo? vou botar uma caneta aqui pra segurar aí nessa lateralzinha aqui onde tem os biquinhos a gente tem que dar fazer aquele acabamento pra ficar bonitinho mas vocês não precisam se preocupar que não vai ficar assim a gente ainda vai botar essa capinha por cima olha tá vendo? ou se no caso a bíblia não tiver essa capinha pode também cortar um pedaço de cartolina aí você exporta o excesso do biquinho pra não dar não ficar muito alto aqui de de cor tá aquela curva muito alta de por causa do polino o polino já é mais material mais fica mais grossinho né? ó dá a curvinha aqui faz esse acabamento já pega o pregador ó coloca aqui aqui pode tirar o excesso tá muito grande um pregador a gente vai fazer esse todo esse processo desse lado aqui e já volto pra mostrar pra vocês pronto pessoal ó já fiz todo o processo aqui na parte da frente tá? aí agora vocês viram que sobrou essas rebarbinhas aqui olha tá vendo? ó aqui a gente tem duas opções ou a gente pode tipo se a bíblia for mais velha você pode geralmente quando a bíblia é mais velha ela fica com um buraquinho aqui você pode enfiar pra dentro e tá tá tudo tranquilo mas como essa bíblia é novinha e esse material aqui quando a gente corta ele não desfia porque ele é um sintético eu vou fazer um cortezinho bem aqui ó aquele aqui ela é meio roxinha não sei se eu deixo essa parte roxinha aparecendo ou se eu faço isso aqui ó ó eu cortei só um pouquinho a mais ó aí eu vou passar uma colinha aqui ó vou vir com a ponta de uma tesoura fina ó e vou empurrar lá pra dentro olha a gente vai vir com a cola vai passar bastante cola aqui tá aí tem essa abinha aqui que sobra toda bíblia tem uma abinha dessa tá aí você vai passar bem na na beirinha da abinha assim ó pra sacola colar aqui pra dar o acabamento olha vamos supor que a sua bíblia não tenha essa abinha porque ela não é nova mas já tá faltando a abinha o que você vai fazer? você vai pegar um pedaço de cartolina cortar assim quadradinho certinho e colar aqui entendeu? que aí já fica toda bonitinha então pessoal o vídeo foi esse a bíblia ficou linda 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 é uma boa dica aí pra vocês tá fazendo uma bíblia bonita com acabamento legal e que vocês possam estar usando no seu dia a dia tá bom pessoal? então é isso se gostou do vídeo clica no gostei não se esqueça de inscrever nesse canal um super beijo e até a próxima tchau tchau tchau